A rotina que vai deixar você rico. Eu queria dividir isso de forma nua, crua e cristalina pra gente entender o que faz uma pessoa ter uma rotina que tem altíssimo potencial de te deixar rico. Eu vou começar falando da rotina, de quem quer ter sucesso naquilo que já faz hoje. Tá. Beleza? E aí, em seguida, a gente... Porque você falou que se você não tivesse abundância financeira, que você ia querer ter no que você faz hoje. Então, eu vou trabalhar primeiro com quem tem no que faz hoje. No que faz hoje. E depois a gente vai pro que não faz. Lembrando que o que faz hoje não quer dizer que eu tenho um emprego atual exato, mas às vezes na empresa que você tá, na atividade que você faz, naquilo que você faz. Fechado? Então, basicamente funciona assim, ó. Tocou o despertador de manhã. Eu vou assumir que você é F5 ainda cheirando a leite? Ainda não é da comunidade no comando? Porque meus alunos, quando eles verdadeiramente aplicam o método, eles começam a abrir o olho sozinhos de manhã. Eles ajustam o ciclo circadiano e aí de manhã o olho já abre. Não tem nem despertador, o olho já abre de manhã. Bota despertador por segurança, mas acorda antes na maioria das vezes. Então, vamos imaginar que você tá chegando agora. Então, tocou o despertador de manhã. Então, o primeiro ato da manhã, a rotina de quem vai ser rico é tocou o despertador, saiu da cama. Ponto. Por quê? É a forma que você já mostra pro teu sistema quem tá no comando. Quem manda em quem. Quem manda em quem. Porque é guerra, né? E se você já perder pro soneca do despertador, né? O que que é o soneca? Bater mais 10 minutos, mais 9 minutos. Você vai ganhar de quem, bicho? Você precisa ganhar daquele soneca. É a primeira batalha que você tem que ganhar. A guerra começa com soneca. A guerra começa ali. Então, já começa vencendo. É vitória. Pum, venci a primeira. Pá, venci. Então, o primeiro passo é treinar o seu sistema pra entender quem tá no comando. O segundo passo de uma rotina de quem vai ficar rico é beber água. Por quê? Por quê? Você precisa entender como o seu cérebro funciona. Eu até cede agora. Eu também tô com a boca seca. Então, um golinho d'água aqui. Por que que você precisa beber água assim que você acorda? Você tá desidratado quando você acorda. A última água que você bebeu foi, em tese, isso. Você teve uma boa noite de sono 9 horas atrás. Nesse 9 horas atrás, talvez acordou uma vez no meio da madrugada pra fazer xixi. O teu sistema funcionou quase como um todo na madrugada. O teu sistema tá funcionando. Você talvez tenha suado. Talvez esteja calor. Você gastou água durante a madrugada. Não bebeu água. E o cérebro é um dos primeiros órgãos a serem impactados pela desidratação. E desidratação, eu não tô falando de desidratação do cara tá no hospital tomando soro. Eu tô falando de você começar a sentir a boca seca. Boca seca já é desidratação, né? Claro que não é uma desidratação pra você ir pro hospital, mas você precisa tomar água. Você não deveria... Mas você já não vai estar no grau de energia que você poderia estar. Seu cérebro não vai estar sharp do jeito que poderia estar só pelo elemento falta d'água, né? E qual é o primeiro... um dos primeiros órgãos que meio que se desligam pela falta d'água? O seu... a sua capacidade cognitiva do teu cérebro. Tem um experimento que eles pegaram dois grupos, Pathy, pra fazer uma prova. O grupo A, ele só foi e fez a prova. O grupo B, ele tomou duas canecas de água antes da prova. Algo em torno de 700 ml. Menos de 700 ml, na verdade. Duas xícaras de água antes de fazer a prova. Cara, o grupo B teve uma performance muito maior do que o grupo A. E o grupo... eles foram divididos aleatoriamente, né? Um grupo não bebeu água, o outro bebeu. Então, o fato de você estar hidratado aumenta a sua capacidade cognitiva, aumenta a sua força de vontade, aumenta a sua melhor atividade cerebral. Então, eu acordei e saí da cama sem o despertador tocou. Eu tomei água. Então, agora a gente vai pro terceiro ponto. A gente precisa fazer alguma atividade física pra quem pode na parte da manhã. Então, olha só. Acordei, venci do despertador. E eu quero que você entenda, Five, que não é vencer do despertador só por causa do despertador. É um treino pra vida. Falar e fazer, botar o despertador às seis e sair da cama é um treino pra vida. Não é só pra treinar sair da cama às seis. É treinar que se você se determinou a sair da cama às seis, você vai. Porque quando você se determinar que vai malhar, você vai. Porque quando você se determinar que não vai comer um brigadeiro, você não come. Porque quando você se determinar que vai comer uma salada, você come. Então, simples assim. Então, o melhor ainda tá por vir. Esse é só o começo. Então, eu acordei, saí da cama com o despertador na hora que ele tocou. Tomei água. Bebi água. E o terceiro elemento. Qual que é o terceiro elemento? O terceiro elemento é fazer alguma atividade física. Na comunidade no comando, a gente tem 21 princípios pelos quais a gente vive a nossa vida lá dentro. E um deles é, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Ah, eu não tenho como pagar uma academia agora. Cara, faz flexão de braço, faz abdominal. Ah, eu não posso fisicamente, eu tenho um problema. Faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Não pode correr, caminha, não pode caminhar. Faz exercício sentado. Não pode fazer exercício sentado, mexe a cabeça. Faz o que você puder fazer. Bota o teu corpo em exercício. Cara, se existe algo que quando você lê, é assim, né? Cinco dicas pra baixar colesterol, emagrecer, diminuir estresse, melhorar a depressão. Em qualquer coisa que você olha na tua vida, vai ter lá. Uma das cinco vai ser o quê? Faça atividade física. Tem estudo que mostra que as pessoas têm mais reincidiva na depressão de quem se curou com remédio do que quem fazia atividade física. Quem fazia atividade física tomou menos remédio e não teve recaída. A pessoa que não fez atividade física, pra tudo na vida. Cara, a ginecologista, até pra TPM, ela diz que se você fizer atividade física, ajuda. Eu faço, toda vez que até TPM, eu corro pra bem longe de você. Eu saio correndo pra bem longe de você. Então, o terceiro ponto é faça atividade física, mas aqui começa o jogo. Você corre até mais, né? Muito mais, pra muito mais longe. Aqui começa o jogo da riqueza. Então, eu acordei, bebi água e fui fazer alguma atividade física. Caminhar, fazer alguma coisa. Todas as... é guerra. Então, como é que eu vou fazer pra vencer a guerra? Se eu tô caminhando, eu só tô ocupando o meu pé. Então, no máximo, o canal visual, porque eu tô olhando por onde eu tô caminhando. Mas eu não tô ocupando o meu canal auditivo. Então, eu posso botar um podcast pra ouvir. Do que que eu vou ouvir no meu podcast? Piadinha? Historinha pra boi dormir? Não. Eu vou ouvir um podcast daquilo... Se conecta daquilo que eu quero pra minha vida, né? Que eu quero pra minha vida. Ele vai ser uma peça do meu quebra-cabeça. Toda oportunidade que eu tiver, eu vou montar uma peça do meu quebra-cabeça. Se eu preciso falar inglês, eu vou ouvir um podcast em inglês. Mesmo que eu não entenda de inglês. Que eu não entenda nada do que ele tá falando. Vou ouvir uma palavra. Olha, entendi essa palavra. Olha, entendi aquela. Tá caminhando. É um podcast que você tá ouvindo. Você tá ouvindo. A partir de agora, toda oportunidade que você tiver é uma oportunidade pra botar uma pecinha a mais no seu quebra-cabeça. Por quê? Porque mesmo que o seu quebra-cabeça seja de 5 mil peças, se você botar uma pecinha várias vezes ao longo do dia, uma hora é 5 mil e vão tá lá. Uma hora ele vai chegar em 5. O problema das pessoas é que elas querem ver o quebra-cabeça aparecer montado de manhã, eles nunca aparecem. Porque não vai. Porque quem tem que montar é você. O dono da guerra, a guerra é sua. Ninguém te deve em nada. Ninguém precisa chegar lá e botar peça pra você no teu quebra-cabeça. É você que tem que botar. Então, o terceiro ponto é, vai malhar, vai correr, vai fazer ouvindo podcast que você precisa ouvir pra vencer a procrastinação, vai ouvir o sair da média, vai fazer aquilo que você tem que ouvir pra aquilo que você precisa pra tua vida. Esse é o terceiro ponto. Beleza? Perfeito. Voltou. Acabou a atividade física. 30 minutos de caminhada, 20 minutos de caminhada. 40 minutos de malhação, uma hora. Seja o que for. Eu gosto de acreditar que uma pessoa que trabalha fora dificilmente vai ter mais de uma hora de manhã pra fazer a sua rotina de ativação vencedora. Rave. Então, eu gosto de imaginar uma hora. Imagina que, porque uma hora, você consegue até acordar mais cedo uma hora. Ah, eu acordo às seis pra sair correndo pra trabalhar às sete. Então, acordo às cinco. Uma hora pra fazer o ciclo todo, né? Todo. Então, você acorda. Vamos dizer, minha rotina, às seis. Acordo às seis, já tomo uma água, já saio pra caminhar meia hora. Não é assim que é a minha. Tô dando um exemplo. A minha, eu posso até contar outra hora. Saio pra caminhar, caminho ouvindo um podcast, 30, 40 minutos. Voltei, ainda me sobra 20. O que eu vou fazer? Se você fizer a leitura de um livro, 20 minutos por dia, só 20. De 15 a... Não precisa nem ser 20. De 15 a 20. Você lê um livro por mês. Lendo de 15 a 20 minutos. Imagina você ouvindo um podcast do tema que você quer ser fora da média. Todos os dias. Caminhando. Bebendo água. Saindo da cama na hora que você acorda. Na volta. Feliz que caminhou. Fez uma atividade física. Cheio de endorfina. Injetou conhecimento também. Injetando conhecimento. Senta e lê mais 15 minutos. E isso vai te determinar um livro novo por mês. Em um ano você leu 12 livros daquilo que você quer pra tua vida. Agora, você não vai ler livro de historinha, de romance não, cara. Sabe? Você vai ler livro que leva você na direção do que você quer. Porque essa é uma rotina pra você ficar rico. Não uma rotina pra você chegar em qualquer lugar. Gerônimo tá focando aqui o que as pessoas precisam pra que elas alcancem a riqueza. Então, tudo isso precisa se conectar. Você precisa colocar a intenção de ir pra direção que você decidiu. Beleza. Aí você foi pro trabalho. Aí você chegou no trabalho. Aí você vai trabalhar. E aí o que você vai fazer? Cara, você não vai ficar à toa no trabalho. Não existe ficar à toa no trabalho. Então, eu acabei de fazer o que eu tinha que fazer. Vamos dizer que eu trabalho com uma ferramenta, né? Lá na empresa a gente tem muitas ferramentas. A gente usa uma ferramenta pra responder e-mails. Vamos imaginar que um colaborador do IGT tá ouvindo esse podcast e fala assim eu quero ser rico, eu quero ser sócio do IGT. E ele trabalha no time de cuidados, que é o time de suporte nosso. A gente usa uma ferramenta. Cara, respondi os e-mails, tô num momento que eu não tenho o que fazer agora. O que o ser humano médio, que vive na média, vai fazer? Rede social. Tô à toa, eu vou pra rede social. Tô à toa, eu vou lá fumar um cigarro lá embaixo. Tô à toa, fora da média, não. Você vai pegar a ferramenta e falar assim, cara, deixa eu ver qual foi a última novidade que teve nessa ferramenta. Porque é guerra. Porque é guerra. Deixa eu ver qual foi a última novidade que teve nessa ferramenta. O que tem de novo aqui? Deixa eu ver. Olha, que legal. Pô, um botão novo aqui, olha. Olha que botão legal. Deixa eu ver o que esse botão faz. Caramba, isso aqui facilita o meu trabalho. Chefe, olha o que surgiu na nossa ferramenta nova. Fala, pô, cara, fulano tá ligado, né? Caramba. Quando precisar de um coordenador, quem que ele vai lembrar? É dele. Aí vem pra uma reunião comigo. Fala assim, Jerônimo, tem uma pessoa que me chamou atenção na empresa. Falei, quem? Fulana. Observou que apareceu um botão novo e que ajudou a gente a diminuir o trabalho fundamentalmente. Falei, mesmo, como é o nome dela? Fulana. Deixa eu falar com ela. Fulana, o que você tá? Qual é o teu sonho? O que você deseja aqui na empresa? Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Então, tá à toa, é isso que vai fazer. Vai ver um vídeo. Do quê? Daquela ferramenta que você tá aprendendo. Do que você quer pra tua vida. Vai conversar com alguém que já cresceu na empresa e passou pelo que você passou. Vai falar, cara, como é que foi? Como é que você saiu do meu setor que eu tô, do time de cuidados, e virou sócio aqui? Vai perguntar, vai se informar. Caramba, Jerônimo, tudo isso não, tudo isso não. Só isso. Você só precisa fazer isso pra ficar rico. Mas o que a maioria da população média fala? Ai, tem que fazer tudo isso? Não. Você só tem que fazer isso. É só isso. É só você ser o máximo que você pode durante aquele período do dia. E aí chegou de noite em casa, fazer o quê? Contraste. Vai ver um filme. Vai ver Netflix. Vai ficar à toa. Vai tomar um banho quentinho. Vai sentar no chuveiro. Deixa a água bater. Vai brincar com teu filho. Vai falar com tua mulher. Vai ficar com teu marido. Vai comer uma pizza. Vai fazer o que você quiser. Porque você explodiu ao longo do dia. Você venceu o dia inteiro. Aí agora você vai celebrar a tua vitória com contraste. Você fez o dia valer. Fazendo o que você quiser. Você fez o dia valer, né? Você não passou por ele, adormecido. Você fez o dia valer. É isso. E aí tem a última coisa agora. Ainda da rotina. Depois eu vou pra quem não quer ficar rico naquilo que faz hoje. Porque eu tô ainda em quem quer ficar rico naquilo que faz hoje. Depois eu vou pra quem quer trocar de carreira. E depois é quem quer trocar de carreira. Essa é bem rápida. Porque é um ajuste que você tem que fazer. Então qual é o último elemento disso? É guerra. Então se eu quero emagrecer, não tem distração. Não tem... Assim, eu não consigo... Eu não vejo ninguém emagrecer dizendo assim... Não, eu faço dieta de segunda a sexta, sábado, domingo como que eu quero. Eu vejo essa pessoa... Engordar de volta. Não sai do lugar. É, engorda de volta, segunda-feira volta. O esforço danado, segunda-feira, eliminou dois quilos, segunda-feira ganhou os dois. O esforço danado, eliminou dois quilos, ganhou os dois. Ai, que droga, eu não saio do lugar. Claro, não tá na guerra. Não tá na guerra. Tá querendo o equilíbrio. Não tá na guerra. Então dentro dessa linha lógica, o que eu quero que você entenda? Que o último elemento é, neste momento da tua vida, nesse um ano da tua vida, nesse dois anos da tua vida, é guerra. Não tem distração. Então você vai desinstalar do teu celular, joguinho eletrônico. Ah, eu queria fazer um curso de crochê, que eu adoro crochê. Agora não! Você vai fazer quantos cursos você quiser daqui a um, dois, três anos. Agora não. Agora é a hora que você vai fazer o quê? Ficar rico. É esse o teu propósito agora. Agora não. Então nesse momento é foco. E posso falar uma coisa, Pathy? Cara, é impressionante. A coisa acontece mais rápido que a maioria das pessoas imagina. É. Mas eu vou explicar isso. O último, o quinto elemento, a gente fala disso. Então agora vamos para o lado de quem... De quem quer mudar de carreira? Mas que é mudar de carreira e não usar onde está. A lógica é muito simples. Faz uso. É tudo igual. O que que muda? Só muda uma coisa. Você vai no seu trabalho ser o mais ágil e o mais útil possível para entregar aquilo que o teu salário merece. Então entenda, você não quer mais crescer na tua carreira. Então você não vai fazer a merda de ser medíocre no seu trabalho. Você vai entregar o suficiente para aquilo que você está recebendo. Só isso já te tira da média. Sabe por quê? Porque a maioria está entregando menos. A maioria não faz nem por valer o seu salário. Então o que que a pessoa que quer trocar de carreira vai fazer, Pathy? Ela vai entregar o que o salário dela merece. Porque a grande maioria, não me faça a merda de ser medíocre e entregar menos do que você deveria entregar. Porque as pessoas na vida, infelizmente, nem querem nada, nem têm um sonho e entregam menos e depois reclamam que ganham pouco. Tem muita gente que ganha muito para o que entrega. Não é que ganha pouco não, ganha muito para o que entrega. Ganha muito, ganha pouco. Porque quem entrega muito, vai ser promovido. Quem entrega... Ah, na minha empresa não, mas vai ter empresa que vai te promover. O longo prazo, o curto prazo às vezes é injusto, mas o longo prazo paga e paga bem. Então o quinto ponto, a mudança é tudo igual, só que você vai usar tudo isso para a nova carreira. Então como é que eu fazia no meu emprego público? Eu ia para o meu emprego público, eu tinha um número de processos que eu tinha que fazer. Cara, eu corria para fazer aqueles processos. Cara, eu fazia bem feito, eu era um dos advogados mais produtivos do meu órgão. E quando acabava aquilo, coaching, estudava coaching, assistia vídeo, apostila, curso, atendia, atendia de graça, atendia no almoço, atendia de noite, fazia propaganda do que eu era, estudava o tempo inteiro, só falava de coaching, era chato. Porque eu só falava de coaching, respirava coaching o tempo inteiro. Por quê? E vai vir meu trabalho em dia. Então a diferença é que se eu não quero ficar rico no que eu faço hoje, eu vou, todo esse esforço que eu acabei de narrar, você vai fazer para a mudança da nova carreira. E na carreira atual, você vai ser digno, honesto, honrado. Você vai entregar aquilo que o teu salário merece. E quando você for embora, você não vai cuspir no prato não. Você vai dizer assim, eu abençoo e agradeço todo o tempo que eu tive aqui dentro. Porque foi aqui que eu paguei as minhas contas para poder. Então eu agradeço, abençoo e honro a Advocacia da União. Porque lá manteve a minha família, minha família, meus filhos, minha mulher, meu pai, minha mãe e minha avó, que foram ajudados por isso. Eu abençoo o meu emprego público. E agradeço a ele. E fui embora. E eu estou muito feliz e rico. Então o que você tem que buscar na tua cabeça, e próspero financeiro, eu não gosto da palavra rico. Eu usei mais porque vocês clicam mais quando aparece rico aqui. Eu gosto mais da ideia de prosperidade financeira, abundância financeira, liberdade financeira. Então hoje livre financeiramente falando. E agora eu vou para o último elemento de todos. Está claro? Ficou clara a rotina? Claríssimo, claríssimo. É guerra da hora que acorda. E a diferença fundamental é que quando você quer crescer e quer prosperar financeiramente, onde você está, além de você entregar um trabalho de qualidade, você ter, cara, fazer valer o seu dia, você vai estudar, buscar fazer diferença, se diferenciar ali. É isso. Quando você não quer seguir ali, você vai entregar o mesmo trabalho, de qualidade, vai honrar o espaço que você está ocupando. E você... Não, você não vai entregar o mesmo trabalho. Você vai entregar... Você não vai entregar tanto quanto você entregaria. Porque você não está investindo ali. Só que você vai entregar o justo. E o justo já é mais do que a maioria das pessoas fazem. Então você vai entregar o justo. A diferença é que... O diferencial, o estudo, o mais, vai ser na direção do que você quer. É essa a diferença, entendeu? Agora, o que que acontece? Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. T. Harvecker, ele fala isso. Então, bicho, se você for ser meia boca, medíocre, naquilo que você faz no seu trabalho, não tenta mudar de carreira não, porque você vai ser meia boca e medíocre na nova carreira. É melhor já fazer o que você já está fazendo hoje mesmo e segue ali. Agora, quer sair da média? Aí você vai experimentar uma ascensão maravilhosa. Thomas Edison, estou na quinta e última agora, Pat, ele é direto ao assunto. Thomas Edison, ele inventou... Da lâmpada. Da lâmpada e de várias outras. Ele não inventou só a lâmpada, né? Ficou famoso pela lâmpada elétrica, mas inventou um monte de coisa. Ele diz que nosso maior ponto fraco está em desistir. Como assim? O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar, apenas uma vez mais. Olha isso. O caminho mais... O ponto... Nosso maior ponto fraco está em desistir. Está em desistir. Desistir. Ele errou quantas vezes? Você lembra esse número? Ah, tem várias. Falhou em criar a lâmpada. Eu queria poder perguntar para ele. Tem teoria de 10 mil vezes. Eu acho que não foram 10 mil tentativas, mas foram pelo menos umas 150, 180. Ele dizia cada vez que ele errava. De novo. Ele dizia, acabei de aprender um jeito de como não fazer a lâmpada elétrica. Então, Fábio, eu queria, assim como Thomas Edison disse, que o caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas, só mais uma vez. Então, eu, quando era advogado da União, eu tentei ter uma torteria. Quebrei. Perdi dinheiro para caramba. Tentei ter uma locadora de vídeo. Já estava casado com a Pathy. Quando vídeo, ninguém alugava mais vídeo. Quebramos. Gastamos ali, acho que uns 90 mil reais. Perdemos muito dinheiro ali. Para a gente era muito dinheiro. Doamos tudo. Deixamos os móveis todos lá na loja e tal. Ainda agradecemos que não precisamos retirar os móveis da loja. Obrigado por eu não ter que tirar os móveis, se não era mais prejuízo ainda. Gerenciei site de direito. Deu errado. Fui narrador de rádio Botafogo por mais de três anos. Era prazer, mas eu tinha o sonho de largar meu emprego público ali através daquilo. Não deu em nada. Três anos de investimento. Mas eu só fui tentando só mais uma vez. Até que eu descobri o coaching na minha vida. E eu resolvi tentar só mais uma vez. E a gente está aqui morando na Flórida, nos Estados Unidos. Tendo oportunidade de ver nossos alunos fazerem a mesma coisa. A gente tem alunos em mais de 34 países. Tem uma comunidade hoje de pessoas que aprenderam a vencer a procrastinação. A gente tem uma mentoria em marketing digital aqui nos Estados Unidos. Então assim, isso tudo veio tudo com prazer. E tudo veio da onde? Da obstinação em ser o melhor que eu podia ser naquilo. Só mais uma vez. Então eu não sei, Fai, quantas vezes você já tentou na vida e caiu. E eu não sei se você já chegou num ponto que talvez dê a sensação às vezes de que não vale mais a pena continuar. Que você já chegou naquele ponto que talvez fale assim, cara, já tentei tantas vezes. Então aí você pensa igual o Thomas Edison. Vou tentar apenas mais uma vez. Beijo. 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 Legenda por Sônia Ruberti